E a trilha sonora, Alex? Cara, isso é um outro grande acerto do Chiquinho. O Chiquinho falou, porra, eu gostaria muito, nisso numa conversa de boteco, de usar o repertório dos anos 80. Músicas de mercenárias, Fellini. E eu falei, Chiquinho, eu acho isso muito saudosista. Eu implico um pouco com essa parada, esse resgate insistente dos anos 80 e tal. Por outro lado, tem toda uma cena de bandas novas. Vanguard, Madame Satã, Los Porongas, Quarto das Cinzas, o próprio montagem e tal. Bandas de outros estados em geral, né? Também tem banda legal em São Paulo, mas tem muita banda legal fora do eixo Rio de São Paulo. E eu pus pro Chiquinho, falei, cara, vamos entregar esse repertório pra essas bandas. E aí nós começamos a mostrar pras bandas, e as bandas tiveram reações ótimas. Por exemplo, Vanguard não conhecia Fellini, mas achou a música Amor Louco, super bonita e tal. É só eu e você e o amor louco. Então assim, a gente começou a... Algumas coisas que a linha, a conexão é mais direta. Por exemplo, Vanguard e Fellini tem uma linha direta. Algumas coisas absolutamente inusitadas. Por exemplo, Madame Satã, que é a banda de metal do Pará, gravando Gueto, que é a banda de funk de São Paulo. Funk, rock, né? De São Paulo. E por sorte nossa, uma boa parte dessas músicas são editadas na Baratos Afins. O que permite... Senão essa negociação seria caríssima. Senão ela não lançada nunca. Não, seria impossível. Porque isso seria uma trilha que custaria, sei lá, cerca de 100 mil reais, e um filme de um milhão não pode gastar 100 mil reais na trilha. Na verdade, a gente vai gastar um décimo. Pode ir lá, né? Então tá acontecendo uma coisa muito bacana, que é a seguinte, que é uma negociação bastante generosa com a Baratos Afins, que se dispôs a liberar desde que a gente conversasse com as bandas, pra não gerar mal entendido. E é as bandas atuais que estão topando o gravar sem cachê, se associando, virando sócias da trilha, do CD que vai sair e tal. E todo mundo tá reagindo super bem. Por que vocês viram uma coisa tão hypada assim? Porque tá todo mundo falando, porque Augusta agora, de certa maneira, tá na moda, né? Cara, o filme tem uma série de subtemas, música, Augusta, putaria, que faz com que as pessoas achem que aí tem que ter algum gancho, entendeu? Ou seja, você tá se divertindo pra caramba. Muitíssimo, muitíssimo. Ô, Alex, meu, muito obrigado. Poderíamos ficar horas aqui dissertando. Tá começando. Ô, Alex, obrigado por ter falado pro show livre aqui sobre a sua, vamos dizer assim, a sua nova empreitada. E, meu, espero ver o filme pronto, né? Cara, em novembro, estreando em algum festival, e no comecinho do ano que vem, primeiro semestre de 2009, nos melhores cinemas. Dos piores também. Estou aqui com o Mr. Alex Antunes, irmão mais novo de Arnaldo Antunes. E filho de Antunes. De Antunes, filho. Filho da puta. Isso aí, fui.